Música Margareth Menezes, como é que você viu o pré-lançamento do Carnaval de Salvador aqui hoje e a indicação de Jorge Portugal para a Secretaria de Cultura do Estado? O secretário de hoje em Portugal, ele é muito bem-vindo nesse posto, no dia da posse dele aqui, isso aqui tinha lotado, não deu para quem quis e eu achei muito bacana a programação, a programação com a diversidade muito legal, eu acho que ele tem essa compreensão da dinâmica da cultura nativa da nossa cidade e isso está bem exposto na programação do Carnaval que a Secretaria de Cultura está fazendo, então acho que muito bom, muito bom mesmo Como é que você se sente lançando o programa contra a exploração sexual e trabalho infantil? É, eu sou a madrinha dessa campanha contra a exploração sexual e trabalho infantil pela segunda vez Eu participei de outras, mas eu acho muito importante, é uma coisa delicada o nosso momento da infância é um momento onde a gente começa a conhecer as coisas todos nós já passamos, se a gente lembrar um pouquinho que nós já fomos criança cada um de nós será um vigilante nessa questão Então, a felicidade às vezes, onde a gente procura fora, mas a felicidade é alta dentro de nós E eu acho que você ter uma infância pelo menos digna e respeitada nesse sentido da sua intimidade, já garante um cidadão mais sadio, né? Então vamos fazer isso para as nossas crianças Como é que será a participação de Margarete no Carnaval da Bahia? E como é que está a agenda de shows em todo o país? Agenda de show, graças a Deus nós estamos aí com o projeto Afropop Realizando em vários estados, já fizemos Ceará Esse ano foi a primeira vez em Fortaleza, fizemos lá Fizemos aqui na Bahia, fizemos em Lhéus, já fiz um em Salvador Vou fazer o próximo dia 8, domingo agora em Salvador Mas antes disso estou indo para o Rio de Janeiro, vou fazer no Rio Lá para 40 graus pelo quarto ano, o Afropop lá E depois vou para São Paulo, então dia 5 no Rio, dia 6 em São Paulo E dia 8 aqui em Salvador, movimento Afropop brasileiro E aí E aí E aí E aí Obrigado.